Música 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 Seu sete, meu amigo de alma Seu sete, meu irmão de madeira Todo mundo gira Mas seu sete é, na coroa de hoje a lá Música Todo mundo gira Mas seu sete é, na coroa de hoje a lá Seu sete, sete vezes amei Seu sete, sete vezes eu me apaixonei Seu sete, 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 me darei Seu sete, sete vezes eu me apaixonei Mas só pra reconquistar Seu minha rainha, para sempre me amar Eu vou pra reconquistar Seu minha rainha, para sempre me amar Seu sete, seu sete, sete, me darei Seu sete, sete, me darei Seu sete, sete, me darei Seu sete, me darei Saúde, ao prazer pra onde eu choro Música